Um ativista indiano, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2014, visitou hoje o ex-presidente Lula em Curitiba. Ele lamentou o fato de Lula, que lutou por um Brasil melhor, seja um preso político. Nós estamos... Nós temos muita gratitude, gratidão... Pela mudança que ele fez para milhões de pessoas nesse país, nesse bom país, nesse país maravilhoso. A gente sabe que ele lançou milhares de programas para tirar milhões de pessoas da pobreza, da fome. E devido à contribuição dele, milhões de crianças tiveram a oportunidade de não ter trabalho infantil, de não serem escravizadas, de não passarem fome. E, ironicamente, a grande pobreza... O campeão, aquele que defendeu as crianças e a pobreza, ironicamente, agora está na prisão. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.